Curiosidades do GTA San Andreas Parte 2, e hoje é sobre as referências escondidas dos jogos rivais. A primeira delas pode ser vista no Memorial de Guerra em San Fierro. Se você reparar nas escrituras das lápides, todas elas possuem a mensagem Rip Opposition, com a data de 1997 a 2004, que é o período de lançamento do primeiro GTA até o GTA San Andreas, fazendo uma referência direta aos concorrentes da época, Driver 3 e True Crime. A outra referência é localizada na Estação Unity, em Los Santos, onde podemos ver esse outdoor escrito True Crime Street Cleaners, que faz uma referência direta a True Crime Streets of LA, basicamente associando o jogo a lixo. E o que é mais interessante é que o termo True Crime também é um código, que quando digitado, spawna o caminhão de lixo. Não tem como, GTA San Andreas atropela tudo. Curtiu? E segue aí pra mais!